Do câmbio quebrado ao pedal Salvador, a saga de, temporariamente, um ex-motorista de 4x4. Quem nunca sonhou em ter um poçante 4x4, pronto para qualquer aventura? Eu era um desses felizardos, até o dia em que o câmbio do meu brinquedinho resolveu dar adeus. E agora? Sem grana para o conserto e precisando me locomover, a solução foi apelar para a velha e fiel bicicleta. No começo, confesso que foi um choque. Trocar o ronco do motor pelo barulho da corrente, o ar-condicionado pelo vento no rosto, o conforto do banco pela dureza do selim. Mas, como dizem por aí, a necessidade é a mãe da adaptação. E não é que a magrela me conquistou? Logo nas primeiras pedaladas, senti o corpo despertar. Os músculos, antes adormecidos pelo sedentarismo, começaram a trabalhar. O coração, acostumado com a calmaria do trânsito, acelerou o ritmo. E a mente, antes preocupada com o conserto do carro, se abriu para novas paisagens e sensações. Descobri que a bicicleta é uma academia sobre rodas. Cada pedalada é um exercício para as pernas, cada subida é um desafio para o fôlego, cada curva é um teste para o equilíbrio. E o melhor, tudo isso sem pagar mensalidade, sem precisar de equipamentos especiais, sem ter que marcar horário. Mas os benefícios não param por aí. A bike me proporcionou uma nova perspectiva da cidade. Passei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O canto dos pássaros, o aroma das flores, o sorriso das pessoas. E a interação com os outros ciclistas, antes desconhecidos, se tornou uma fonte de amizade e companheirismo. E a saúde? Ah, essa agradece de joelhos. A cada pedalada, sinto que estou investindo no meu bem-estar. O corpo mais forte, a mente mais leve, o humor mais elevado. E o melhor, tudo isso de forma divertida e prazerosa. Claro que nem tudo são flores. Enfrentar o trânsito caótico, desviar de buracos e obstáculos, encarar ladeiras íngremes, tudo isso faz parte do desafio. Mas a sensação de liberdade e superação que a bike proporciona compensa qualquer perrengue. Então, se você também está passando por um perrengue automotivo, não desanime. Experimente a bicicleta como meio de transporte. Garanto que você vai se surpreender com os benefícios que ela pode trazer para a sua vida. E quem sabe, assim como eu, você não se apaixona por esse estilo de vida mais saudável, sustentável e divertido. Afinal, como diz o ditado, quem anda de bicicleta, pedala para a felicidade.